Dom Domício Silva Ele chora no canto onde ninguém vê Ele é o garoto com a história que ninguém acredita Ele ora a cada noite Querido Deus, você não vai por favor Poderia mandar alguém aqui que vai me amar Quem vai me amar por mim Não pelo que eu fiz ou o que eu me tornarei Quem vai me amar por mim Porque ninguém me mostrou o que o amor O que o amor realmente significa O que o amor realmente significa Seu escritório está diminuindo um pouco a cada dia Ela é a mulher cujo marido fugiu Ela vai para a academia depois de trabalhar hoje Talvez se ela estivesse mais magra Em seguida ele teria E ela diz Quem vai me amar por mim Não pelo que eu fiz ou que eu me tornarei Quem vai me amar por mim Porque ninguém me mostrou o que é o amor O que o amor realmente significa O que o amor realmente significa Ele está esperando para morrer Como ele se sente sozinho Ele é um homem numa cela que lamenta o que ele fez Ele solta um grito do fundo da sua alma Ó Senhor, me perdoe Eu quero ir para casa Depois ele ouviu uma voz Em algum lugar dentro dele E diz Ei, sei que você matou E eu sei que você mentiu Eu assisti você sofrer Toda a sua vida E agora que você vai ouvir Eu vou te dizer Eu vou te dizer que eu Eu vou te amar por você Não pelo que você fez Ou o que irá se tornar Eu vou te amar por você Eu te darei o amor O amor que você nunca conheceu Amar por você Não pelo que você fez Ou o que irá se tornar Eu vou te amar por você Eu te darei o amor O amor que você nunca conheceu Eu te darei o amor Eu te darei o amor Eu te darei o amor Obrigado.